Música Aqui de novo com mais um videozinho pra vocês aí Então falar de uma Frontier rapidinho aqui ó Como que troca o filtro de combustível dela Uma setinha aqui, passar pra vocês Se ajudar alguém aí, já vou ficar satisfeito, beleza? Vamos lá, mostrar Então pessoal, eu tô aqui com essa Frontier É uma Frontier 2015 Um detalhinho aqui pra trocar esse filtro A gente tá colocando um filtro novo O filtro novo, original Com esse número aqui, entendeu? Da marca Vega, né? O que que acontece? Esse filtro tem um sensor aqui embaixo Que você vai utilizar o mesmo sensor Não tem como você... Não tem necessidade de botar um sensor novo aí Detalhe aqui é o seguinte pessoal Esse carro, ele já traz uma bombinha Outro detalhe aqui ó Você tem que usar o mesmo suporte que vem no original no carro Com esse suporte aqui Mas o detalhe aqui é o seguinte Tá vendo essa bombinha aqui? Ele já tem essa bombinha Pra você bombear aqui ó Aí você consegue encher aqui ó Tá vendo? Você enche aqui Eu já havia bombado algumas vezes Pra poder encher o filtro Eu mostro pra você aqui O detalhe é o seguinte Deixa essa mangueira solta E esse aqui que vai entrar o retorno Tá vendo? Então esse retorno Se você ligar ele primeiro aqui Você não consegue encher aqui Então essa bombinha que o fabricante já colocou aqui ó Show de bola Tá vendo aqui ó Essa bombinha é pra você Bombear aqui o diesel Pra tá enchendo aqui o filtro E não vir entrar ar no sistema Tem que ficar batendo na chave várias vezes E arrumar com o ângulo danado Então essa era a dica aí ó Vou trocar o filtro da Frontier nova Essa Frontier 2.5 aí ó Show de bola esse motor aí ó Potente rapaz Esse motor tem força hein Ele anda meio assim zangado Beleza? Mas é a dica pra vocês Que esse carro aqui já tem essa bombinha Maravilhosa aqui Tá vendo aqui ó Tá vendo aí ó Tá vendo essa bombinha aqui ó Essa bombinha você bomba ela aqui ó E ela tá saindo aqui ó Show de bola Beleza? Então era isso aí galera Uma dicasinha pra passar pra vocês aí ó Uma forma correta de trocar esse filtro Verificar se não tem vazamento aqui Nesses anéis aqui Pra encaixar aqui no retorno Aí após fazer isso Você vai e liga essa outra mangueira Aqui no bico aqui Aonde vai alimentar Tranquilo? Aí você tampa aqui Bomba de novo E faz o funcionamento Falou pessoal Era isso aí ó Beleza? Dá um joinha no canal aí No vídeo E compartilha também Pra ajudar alguém A intenção aqui é ajudar alguém Bonitinho Essa trava aqui é importante ó Cuidado pra não sumir essa trava Mas tudo estaladinho Certinho Tomada ligada aqui embaixo Show de bola Vamos bater na chave Ver se vai funcionar Se não vai atrapalhar Esse carro tava dando umas falhadas Tava falhando E agora com filtro novo Vamos ver o que aconteceu Vou dar a partida ali pra gente ver Apagar a luz aqui Não teve entrada de ar Funcionou beleza Funcionou corretamente Não entrou ar no sistema não Porque o sistema de injeção Show de bola Muito melhor Mas existe a bovinha Pra tirar o ar Porque assim você fica mais Tranquilo né Pra ver lá no fundo Fica mais tranquilo Sabendo que Você não vai ter problema nenhum Então é importante mesmo Que tira esse ar Aí com o carro em funcionamento Eu costumo olhar né Se não tem nada vazando Se não tem nada Na fez a merda de vedação Se não tem nada vazando Show de bola Mas então é isso pessoal Olha só uma troca de filtro Parece que funcionou bem melhor Não tem mais rateação Dá uma volta no carro Pra ver o que que Pra ver o que 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 melhorou na verdade Mas é isso aí Era só uma troca de filtro E uma pequena dica Pra ajudar você A bombinha ali ó Show de bola Falou Tchau Música 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 Tchau, tchau, tchau.